Olá pessoal, eu sou o Wilson Teixeira e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Nesse vídeo eu vou cantar um trechinho de uma música que eu gosto muito do Zé Cabaleiro, chama Heavy Metal do Senhor. Vou tocar usando a minha viola que está afinada em Cebolão em Mi. Lembrando, se você gosta do meu trabalho, clique no joinha, compartilhe, marque seu amigo. E se você tem o sonho de aprender a tocar não só as músicas caipiras, mas qualquer tipo de música na viola, vou deixar o link para uma aula gratuita aqui embaixo na descrição e também aqui no card, tá bom? Então bora lá, som do Zé Cabaleiro, hein? Abraço, Zé. O cara mais underground que eu conheço é o Diabo Que no inferno toca a cover das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rola os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground No céu com os santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam Toca Deus, um som maneiro E Deus fala Aguenta Ourolar um som pesado A banda cover do Diabo Acho que já tá por fora O mercado tá de olho É no som que Deus criou Com trombetas distorcidas E arpas envenenadas Todo mundo vai pirar Com o heavy metal do Senhor Todo mundo vai pirar Com o heavy metal do Senhor Todo mundo vai pirar Com o heavy metal do Senhor Esse foi o heavy metal do Senhor Som do Zeca Baleiro Tocado na viola caipira Se você quer aprender a tocar viola Digo mais uma vez Clica aqui no link abaixo E eu te espero no mundo da viola sem fronteiras Até a próxima Tchau